. 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 meu irmão, vem meus filhos, vem a titia aqui, bom dia senhores, como você está aí nessa bagunza aí, bom dia, sou vovó natureza Lídia, gostaria de pedir vocês três para se inscrever no meu canal, tá? Eu vou comprar um celular para vocês, vou comprar. Bom dia meus amores, estou aqui diretamente de correntina na Bahia, falando com vocês, gostaria de proibir a vocês, que se vocês se inscreverem no meu canal, eu juro, eu juro que ninguém vai fazer nada com vocês, ninguém vai negócio de chester, de não sei o que, bom dia, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui entrevistando vocês, aqui é vovó natureza Lídia, meu nome é Lídia, hein? Um prazer, pega aqui na minha mão, um prazer compadre, pega aqui na minha mão, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, eu vou falar o seguinte, inscreva no meu canal, inscreva no meu canal, que eu não deixo ninguém mexer com vocês, vou mandar fazer uma coisa boa aqui para vocês, botar um menago aqui, Ei, dá um beijo aqui, delicinha, 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 ô delicinha, morteijo, delicinha, vocês é uma delicinha, delicinha nada, falso, depois você está querendo aí comer minhas coisas, não, não vou comer vocês não, delicinha, ô delicinha, ó meu Deus de ania, prazer, ô, sua Lídia, esse pé de pique aqui não está muito carregado não, ele, agora que os piquizinhos estão saindo, não peça não, Alain, tá, tá, esses piquizinhos, tá, tá peco, esse pé de pique aqui esse ano não está bom, não está carregado, é engraçado com minhas coisas, não tem pique aqui, Alain, o pé de pique aqui não está bom não, ele está grande, mas não tem, deixa eu ver, Alain, acho que não presta não, tá peco, olha lá assim mesmo, vamos experimentar, ô meu Deus, que coisa mais linda de Deus, eu ficaria o dia todo aqui filmando se não fosse os carrapatos, ai gente, aqui tem uns carrapatinhos, que eles gostam de ficar num lugar assim, que não pode, sabe, um dia eu vim aqui fazer um vídeo, meu Deus do céu, os carrapatos fizeram uma festa, uma festa, uma festa na minha mata selvagem, ai gente, olha que maravilha, cheio, gente, 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 cheio, ai que Deus bom, olha o sol, olha o galo, olha o galo, ai meu Deus, não presta ser mais filmadora de nada, não tem mais piquei, Alainzinho, quando eu saio, aproveito, faço um monte de vídeo, já deixo já feito, aqui é a mata, pé de caju, levanta pé de feijão aqui, ai já planta aqui, já não plantaram os pés, cuidado Alain, olha o pezinho de feijão aqui, ai quando eu venho pra cá dá vontade nem de voltar mais pra lá, tão bom a gente ficar no meio da natureza, eu fico só sentada lá, beleza, sentada, já tem uma lotinha ali, aqui mesmo nesses, aqui, mas aí, eu queria fazer um barraquinho do escondo, mas querer não é poder, tem o que, meu filho, bacaca, ai gente, pé de abacaxi, pé de melancinha, pé de abacaxi, é ótimo pra cá, aí a pessoa engole um abacaxi inteiro, aí pega e pede alguém pra tirar o abacaxi no outro dia, aí a pessoa roupeia todinho, né, porque tira o abacaxi pela, pelaquela coroa que é um abacaxi, e aí a pessoa tira o abacaxi assim, de uma vez aí a pessoa roupeia tudinho, né, porque roupeia tudinho os cabelos, e aí as caspas caem tudo em fofa, não fica uma caspa, e também um gato, a pessoa engolia um gato, a pessoa engole um gato, e aí tira o gato por, puxa o gato por dentro, aí puxando o gato pelo rabo, aqui é pé de cabaça, aí puxando o gato pelo rabo, por baixo assim, e aí o gato sai ranhando tudo dentro da barriga por dentro, e você vai sentir aqueles arrupeia, o cabelo vai arrupeia tudo, e aí as caspas fofam tudinho, não fica uma caspa, vai em mim, vai em mim, vai em mim, aqui é a casa da minha irmã, um, que vai casar, aqui é a outra que já tem um fininho, graças a Deus, as bichinhas já tem, tá fazendo isso tudo, melancia, melancia, pé de limão galego, pé de feijão já, já com uma foinha, com certeza, eu vou comer desse feijão, porque se não levar para mim, não levar para mim, eu peço, eu peço mesmo, olha gente, isso aqui é muito conhecido aí na internet, eu não sei como é que chama isso aqui não, aí, como é que chama isso aqui Alan, tem gente que chama hibisco, não sei se é hibisco, não sei como é que chama isso aqui não, mas é muito conhecido, essa foinha, tem gente que faz comida dele, pede que Alan, pede abóbora, falei de novo, pede, pede a aboba, agora eu vou aqui finalizar com meus amigos, amigos, porque eu tenho que convencê-los para ficar no meu canal, olá meus amores, estou aqui finalizando com vocês, um abraço, é um prazer estar aqui com vocês, você, eu gostaria de falar para vocês, deixa eles aí, deixa eles aí, gostaria de falar para vocês, que é um prazer estar aqui com vocês, e não se esqueçam, o meu canal é vovó natureza Lídia, tá, eu mostro vocês, eu defendo vocês, é meu amor, dá um beijo nesse focinho lindo, ô delicinha, delicinha minha, oi, oi, oi meuzinho, escreva assim, eu estou aqui, eu vou pegar uma, não me dou conta? eu vou pegar uma, não me dou conta? Tchau.